Oi gente, tudo bem? Olha só pessoal, eu desenhei aqui um gatinho, um urso, aqui tem outro gato e aqui tem um ratinho Olha só pessoal, tem um ratinho, esse aqui é um gato, esse aqui é outro gato e esse aqui é um urso Então, eu desenhei pessoal e vou estar pintando o rostinho desses animazinhos aqui na embalagem, tá gente? Hidratante, então eu vou estar cortando assim o formato do rostinho e depois vou estar pintando Então vamos lá então pessoal, eu vou cortar, eu já comecei aqui a cortar gente aqui, essa parte aqui da embalagem eu cortei com a faca, tá? Agora eu vou estar aqui cortando agora, aqui formando a orelhinha, tá pessoal? Aí eu corto assim então, eu faço assim pessoal, olha Faço tipo um V Eu dei um cortezinho aqui com a faca pessoal, que estava um pouco duro, entendeu? Aqui eu faço um V, tá pessoal? Pra formar a orelhinha Agora pessoal, eu vou cortando aqui, essa sobra aqui, tá? Olha só pessoal, eu já perfurei no fundo, aí eu cortei aqui a orelhinha Aí pessoal, eu vou tirar um pouquinho aqui da pontinha, tá? Porque esse aqui vai ser um ursinho Então o urso, a orelhinha, não fica assim muito apontadinha, né? É do gatinho que fica Aí eu cortei esse um pouquinho pessoal, é um pouquinho duro, tá? Mas dá pra cortar com a tesoura Uma faca também dá, eu uso os dois, a faca e a tesoura Olha só pessoal, eu vou pintar um rostinho aqui, tá gente? Olha só pessoal, eu contornei direitinho aqui Com a faca Olha gente Agora eu vou pintar Olha só pessoal, eu já cortei isso aqui, um gatinho Olha aqui gente, eu fiz o rabinho Aí encaixei lá dentro, olha Então eu vou estar ensinando aqui como eu faço o rabinho Eu faço assim pessoal Eu corto muito com a faca, com a tesoura Eu dei esse corte aqui, agora eu vou terminar com a tesoura, tá pessoal? Vou terminar com a tesoura, porque com a tesoura é melhor Comecei com a faca, mas com a tesoura vai ser melhor Olha gente, é mais rápido, né? Aí eu vou, aqui eu afino aqui gente, como se fosse a pontinha do rabinho, tá vendo? Olha Aí ficou assim Aí aqui eu faço assim gente, olha, um corte assim Outro assim Tá vendo? Aí ficou assim, tá vendo pessoal? Olha, dois cortes Olha assim Aí eu vou fazer um buraquinho aqui atrás Aí pessoal, eu faço um buraquinho aqui atrás Eu fiz os vasinhos pra adiantar pessoal, porque Tem que tomar muito cuidado pra não mexer com a mão, tá gente? Pra não cortar, porque Né? Crianças não podem mexer com isso não, tá gente? Só adultos Né? Porque a gente mexe com tesouras, com faca Então crianças não pode, tá? Fazer um buraquinho maior Pessoal, que ficou um pouco pequeno Então vamos colocar Aí gente, é duro o plástico, mas Ó Olha pessoal, encaixei Olha lá dentro Vocês, ó Lá dentro fica assim, olha lá Gente Aí no puxar No fazer aquele V Lá, lá fica Firme lá dentro, tá vendo? As duas pontinhas Ficam firmes Olha que legal Tá vendo pessoal? E aí deu o rabinho Olha só Agora eu vou pintar os rostinhos Aí eu dei uma amassadinha aqui Tá gente? Pra dar Pra quando colocar assim É como se tiver sentado, né? Com o rabinho Do lado Olha só pessoal Aí tem que amassar Ajeitar aqui Pra ver Um jeitinho Pra dar certo o rabinho Tá pessoal? Aí ficou o rabinho Agora eu vou pintar Olha gente Que eu vou fazer Um ratinho Olha o rabinho do ratinho Esse aqui eu já cortei Pra adiantar, tá pessoal? Agora eu vou cortar Agora esse amarelinho Vamos lá então Vamos cortar O amarelinho Eu pego a faca Gente, olha E vou cortando E vou cortando aqui Gente, ó Tá vendo? Essa Onde fica a rosca Aqui da tampa Olha pessoal Tirei Então vamos lá Aí eu dou esse corte aqui Pessoal Então pode ser Tanto com a faca Como também com a tesoura Aqui eu vou fazer A orelhinha Aqui eu tô fazendo um urso Tá pessoal Acho que a faca vai mais rápido Pessoal Só tem que tomar cuidado Pra não cortar os dedos Deixa eu ver aqui Onde que eu Corto essa orelhinha Agora do urso Desce aqui agora Aí encontra aqui Olha só E vou ajeitar aqui pessoal Na ajeitadinha aqui Até ficar parecido Até ficar parecido E com a orelha Orelhinha de um urso Só vou terminar aqui Com a faca Com a faca é melhor Porque a tesoura Não dá pra Fazer as manobras Mais certa A faca é melhor Que dá pra fazer As manobras direitinho Aqui eu desco Um pouquinho Aqui na orelha Aqui ó Formando a orelhinha Olha gente Só minha mão tá suja Porque eu mexer com tinta Com terra Vocês não reparam não Tá gente Sabe que eu estou pintando Pessoal Estou pintando Umas joaninhas Em pedras Tá ficando Uma gracinha Depois eu vou fazer O vídeo mostrando Pra vocês Eu pintando Joaninhas Tá bom Isso que minha mão tá suja Porque eu estava Pintando Joaninhas E está ficando Uma graça As minhas joaninhas Faz tempo Que eu estava Com as pedras De guardadas Aí gente Ó Já deu formatinho Das orelhinhas Olha que legal Tá vendo Vai deixar esse espaço Assim Porque eu vou fazer Um urso Um ursinho Já deu Já espacinho Da orelha Vai ser Esse aqui Pessoal Olha Vai ser Esse aqui Ó Pessoal Eu vou estar Agora Pintando Esse gatinho Tá pessoal É uma gatinha Essa gatinha Eu já fiz O ratinho Ficou lindo E fiz Também Esse ursinho Já gente Já pintei Esse ursinho Ele ficou Uma gracinha Então vamos Então agora Pintar Essa gatinha Né Eu já cortei Ela né Pessoal Então vamos Pintar Então Então pessoal Aqui nós vamos Fazer um V Um detalhe Aqui na orelhinha Aí depois Eu venho Com a segunda Mão Tá pessoal É um triângulo Tá pessoal É um triângulo Perdão Eu falei V Mas É um triângulo Aí você faz Um triângulo Aqui né Formando assim Então a orelhinha Depois eu venho Com a segunda Mão Aí fica Assim pessoal Pra secar Eu passo Segunda Mão Aqui eu faço Também O narizinho É um triângulo Mas porém De cabeça Pra baixo Aí forma O narizinho Olha gente Pessoal Agora eu vou fazer Agora Aqui Os cabelinhos Que tem aqui A barbinha Do gato As penugem Que o gatinho Tem os fios Aqui São três Pessoal Tá Fazam três Aí marca Aqui né Quase Na reta Do outro Tá pessoal Eu estou fazendo Aqui pessoal Tomara que fica Certo Se não ficasse Não perdoe Eu não marquei Eu não marquei Pessoal Estou fazendo Já direto Entendeu Aí gente Depois eu vou Consertar ali Olha E agora Faz o Três Três Pontinhos Três Pontinhos Pessoal Vou fazer Agora O olhinho Tá A sobrancelha Do gatinho Dorminhoco Tá pessoal Gente Eu não sei pintar Direito não Aí esse Essa barbichinha Aqui ó A barbicha Do gato Ficou muito grossa Como eu não sei Pintar tá gente É só Assim Uma dica Que eu estou dando Né Pra quem sabe Ou pra quem quer Fazer uns vasinhos Tipo eu Pra enfeitar Sua casa E sua varanda Seu jardim Né pessoal Só que eu não sei Pintar direito não Aí vocês não reparam Não tá Agora eu vou Estar fazendo aqui Os olhinhos Do gatinho Dorminhoco Esse gatinho Está dormindo Aí faz assim Viradinho Pra cima Tipo uma Canoinha Pra cima Tá Gente Como eu não sei Pintar direito Fica muito Minha mão Fica um pouco Pesada E fica Igual a barbichinha Que fica muito grossa Mas eu não sei Pintar não Gente É só mesmo Pra Ah que lindo Olha gente Distrair a gente Passar o tempo E trabalhar Com a mente Que é uma Terapia maravilhosa E além de tudo É feito aí Nossas plantinhas Nosso jardim Esse gatinho Esse gatinho Está dormindo Gatinho Dorminhoco Aí faz os cabelinhos Assim Da sobrancelha Aí pessoal Agora eu vou fazer A boquinha Tá Desse gatinho Aí ficou assim Gente É o gatinho Dorminhoco Agora vamos fazer A boquinha Aqui Que fica Debaixo do nariz Pessoal Do gatinho Aquele sinal Sinal Que o gatinho Tem Aí nós vamos fazer A boquinha Olha gente Vamos agora Fazer a boquinha Tá gente Olha aqui O gatinho Deixa eu mostrar Para vocês Aí ficou assim Olha gente Não sei pintar direito Não Mas eu vou limpar Ali Tá Acho que Vou ali Embaixo Eu vou limpar É um passatempo Né pessoal E a gente A gente Trabalha Com a mente Deixa a tristeza De lado A gente pintando A gente não deixa A depressão Vim Né pessoal A gente espanta A depressão Sabia Que é uma terapia Maravilhosa Então vamos Então reciclar Vamos pintar Olha gente Agora a boquinha Olha que bonitinho Que ficou O gatinho É uma bênção A gente está pintando Ajuda muito Aí Na mente Tá pessoal Olha que lindo Agora Depois Agora pessoal Vou esperar secar E vou passar Assim por cima É Eu esqueci o nome Gente Como chama É um gatinho Dorminhoco E esses cabelinhos Aqui são Cílios Eu falei lá Da sobrancelha Né pessoal Que era pintando A sobrancelha Não É pintando Os cílios Tá Porque o gatinho Está dormindo Né Os olhos Estão fechados Esses que são Os cílios Tá bom A embalagem Eu já deixei Lá os buraquinhos Vejam só Esses quatro buraquinhos Quatro buraquinhos Aí você pode Também gente Estar escrevendo Fica lindo Olha gente Uma palavra De De força Para a nossa vida Que nos fortalece Todos os dias É a fé Porque sem a fé A gente não chega Lugar algum Né Porque Deus É tudo Na nossa vida E a fé A Deus Que nos fortalece E renova As nossas forças A cada manhã É a fé A fé A fé A fé em Deus A fé em Jesus É a nossa garantia de vida A nossa garantia de todo amanhecer É a fé É a fé A fé E a esperança Porque se nós não termos Nem fé Nem esperança Nada mais Vale a pena Né pessoal Pessoal Agora eu vou esperar secar E vou passar o verniz Tá bom pessoal Olha gente A bonequinha também Que eu fiz Vou colocar um vestidinho nela Pintei ontem Coloquei esse fio de luz aqui Assim que o verniz secar Eu volto Tá pessoal E mostro A finalização Então Então pessoal Vim aqui agora Concluir o vídeo Mostrar para vocês Os potes Né Já pintados Aqui eu passei verniz Tá invernizado Aí agora eu vou plantar Plantinha Amanhã se Deus quiser Eu vou postar o vídeo Tá pessoal Provavelmente que amanhã Eu posto o vídeo Tá Com as plantinhas Nesses potes Olha gente Olha gente A gatinha Como ficou lindinha Aqui já está seco O verniz Olha que bonitinha Que ficou Não sei pintar direito Não tá pessoal Né mas Mas dá né Assim pra gente Plantar aí a plantinha E o vaso Ficou uma gracinha Com a plantinha Vai ficar mais bonito ainda Olha gente Pintei também As joaninhas Assim nas pedras Olha que bonitinha Aqui ficou Gente A joaninha Olha que lindinha Já tinha um bom tempo As pedras Estavam guardadas Meu esposo Fez um trabalho Aqui né Aqui na minha casa Aí precisou Dar uma arrumação Aqui na varanda Comprou areia Aí eu Peguei gente As pedras Da areia Algumas pedras Eu guardei Para fazer A joaninha Já pintei essas duas Mas eu pretendo Pintar mais Aí depois Vou fazer um vídeo Pintando a joaninha Pra vocês verem Na pedra Tá pessoal Olha que lindinha Que ficou Não tá um amor Não tá uma gracinha Essas joaninhas Olha que bonequinha Que lindinha Gente Muito fofa Né Agora O ratinho Olha só pessoal Gente Tem mais vaso Tem mais quatro vasos Ali Só que esses quatro Não vou mostrar Tá Vou deixar eles Pra O próximo vídeo De amanhã Que eu pretendo fazer Aí vocês vão ver Os outros vasos No outro vídeo Tá gente Olha pessoal Fiz essa linda bonequinha Também gente Olha Coloquei um vestidinho Nela Olha pessoal Já tinha mostrado A boneca Né Agora Porque eu coloquei Um vestido De renda Nela Pessoal Aí eu coloquei Essa renda vermelha Dei esse lacinho Do lado Como a renda É transparente É uma renda Né pessoal Aí eu fui Pintei De vermelho Assim por baixo Pintei de vermelho A gente olha Pintei de vermelho E coloquei Esse pano Olha só que legal Pintei embalagem De vermelho De vermelho E narrei a renda Aí deu essa linda bonequinha Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Dos meus vasos Aí vou estar plantando Plantinhas neles Tá Tem mais vasinhos Mas é surpresa Tá pessoal Para o vídeo De amanhã Tá meus amores Então Espero que vocês tenham gostado Desses simples vasos Mas feitos Com muito amor Esse aqui é o ratinho A joaninha Ali o gatinho Que deu muito trabalho Para pintei esse gatinho Gente Mas graças a Deus consegui E esse aqui Escrito fé Muito lindo Né pessoal Então fiquem todos Com Deus Tá pessoal Esperem que vocês tenham gostado Do meu vídeo Me aguardem Que amanhã postarei Um outro vídeo E vou estar mostrando Os outros vasinhos Que eu fiz Tá bom Então fiquem todos Com Deus E até o próximo vídeo Quem está chegando Se inscreva E seja bem-vindo Tchau pessoal Fiquem todos com Deus Meus amigos E até o próximo vídeo Vale a pena reciclar 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 É vida E até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Tchau